Automutilação, então automutilação é ferir a si próprio, não com a intenção de morrer. Então é ferir a si próprio de propósito, mas não com a intenção de suicida. Mas isso não evita que possa levar à morte, porque conforme o método utilizado, pode ocorrer a morte acidental. Eu não tenho intenção de morrer, mas ao me cortar ou ao fazer algum tipo de comportamento para me machucar, eu posso causar um dano realmente irreversível. A quantidade de adolescentes que se ferem de propósito chamou a atenção da psicóloga. Tanto que ela, com apoio da Secretaria da Educação de Montenegro e de outros órgãos, desenvolveu uma pesquisa sobre o assunto aqui no município. Eu já imaginava uma prevalência alta em função dessa minha experiência, mas era uma coisa muito pequena, uma experiência própria. E realmente foi assustador o que o resultado apontou. Nós tivemos aqui um resultado de 53,9% de adolescentes que relataram que alguma vez na vida já se machucaram. A gente pesquisou muito sobre as funções, o que representava para eles esse comportamento. Então, grande parte, a maioria deles referiu que é para sentir alguma coisa. Que eles se encontram em um vazio tão grande, uma coisa tão sem objetivo, sem perspectiva de futuro, que eles tinham necessidade de sentir alguma coisa. Então, é como se eles não tivessem encontrando emoções nele, precisavam de algum tipo de emoção. Outros, a questão de chamar atenção para as figuras importantes, figuras de referência. Outros, para aliviar sofrimento, aliviar angústia. Então, tem várias funções, mas as três foram as que mais prevaleceram. A pesquisa foi realizada com jovens de 10 a 17 anos. O maior índice está na faixa etária a partir dos 13. Ao identificar esse comportamento nos adolescentes, o indicado é iniciar um tratamento psicológico. E essa identificação pode ser feita pelos próprios pais, que tem um papel importante no desenvolvimento e na segurança do adolescente. Uma das coisas que a gente investigou também foi a facilidade de comunicação que eles tinham com figuras de referência. Então, esses que praticavam mais automotilação, tinham uma frequência maior, eles apontaram que eles tinham maior dificuldade de comunicação com a segurança de referência, principalmente com os pais. Então, abrir um canal de comunicação, não de crítica, não de tanta cobrança, mas realmente de se colocar disponível para ouvir e entender o que o adolescente está passando. Os pais têm um papel importante também de identificar esse comportamento dos adolescentes, dos filhos. Sim, isso é uma coisa bem importante. Como se identificar? Bom, a primeira coisa começa com essa mudança de roupas, né? Porque eles começam a se cortar ou se machucar em partes que ficam mais escondidas. Então, nas coxas, parte mais alta dos braços ou barriga, muitas vezes. Isso quando são os cortes. Outros, enfim, objetos embaixo das unhas, outros só com paredes, outros arrancam cabelos. Então, são todas as coisas que se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir perceber.